Lagoa TV na cobertura do segundo rodeio crioulo de Tapes, um oferecimento de Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413 em Camacuã Ou acesse facebook.com.br siga a Survel O segundo rodeio crioulo de Tapes que acontece nesse final de semana no Parque de Eventos José Cláudio Machado É a grande atração da cidade E você que está conferindo aqui na Lagoa TV a cobertura completa Já vê que nas primeiras horas do dia dessa sexta-feira Muitos acampamentos estão prontos e as competições estão acontecendo aqui na cancha de rodeio Lagoa TV na cobertura do rodeio crioulo de Tapes com oferecimento de Aliandra Pelegrino Imóveis, Survel Veículos, Zunga Agronegócios, Arroz Nono Rafa, Feder Arroz, participe da 28ª abertura oficial da colheita do arroz em Cachoeirinha e Cabanha Rafael Que é a vitalidade Um bom pinto de marrão E o sabor da saudade Música 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 Legenda por Sônia Ruberti